Música Lançado em outubro do ano passado pelo governo federal, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e ao Emprego, Pronatec, representa uma oportunidade de ouro para milhares de estudantes de escolas públicas conseguirem a tão almejada qualificação profissional. E para que alunos e professores fiquem por dentro do assunto, uma comissão foi designada para levar as novidades do programa a cada campus do IFRN. Instituído pelo Ministério da Educação, com o objetivo de expandir e democratizar a oferta de cursos técnicos e profissionalizantes, o Pronatec reúne em uma grande parceria os governos federal e estadual, o IFRN, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, o SENAC, e o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI. Criado em 2011, o Pronatec prevê uma série de ações e projetos de assistência técnica e financeira que vão oferecer cerca de 8 milhões de vagas a brasileiros de diferentes perfis nos próximos 4 anos. Visa exatamente a possibilidade de pessoas, dentro do âmbito nacional, de terem uma qualificação profissional e também poderem atingir até o nível técnico, com o financiamento do governo federal, utilizando-se bolsas de formação para estudante ou bolsa de trabalhador. A principal novidade do programa é a criação da bolsa de formação, que vai permitir a oferta de vagas em cursos de qualificação profissional, que serão oferecidos gratuitamente a trabalhadores e estudantes de baixa renda. Esses cursos serão realizados na rede federal de ensino e nas demais instituições de que falamos no começo da matéria. Então, com isso, o governo está apostando que é possível qualificar pessoas chegando até a elevação de escolaridade no nível técnico, caso seja oferecido, porque ele tem essa bolsa para assistência ao estudante no ponto de vista de alimentação, de material escolar, de fardamento e de deslocamento, mas especificamente de uma formação profissional. As visitas e as discussões sobre a implementação do Pronatec, que vão até o fim do mês, prometem tirar todas as dúvidas da comunidade acadêmica do IFRN. Bom, as reuniões estão sendo conduzidas de modo aberto, a participação dos servidores do IFRN, e nós, enquanto comissão do CONSUP, deixamos bem clara a autonomia de decisão do campus, a adesão ou não do Pronatec, e a ideia das reuniões é justamente constituir uma regulamentação de funcionamento para o Pronatec no IFRN. Como você já acompanhou no bloco anterior, a gente está exibindo uma série de entrevistas com os diretores recém-eleitos no pleito realizado em janeiro deste ano. Agora, a jornalista Marília Estevam conversa com mais um deles. E na nossa segunda entrevista de hoje, a gente conversa com o diretor eleito do campus Apodi, professor Marco Antônio Oliveira. Professor, prazer tê-lo aqui conosco. E a gente gostaria de começar esse bate-papo com o senhor falando sobre esse processo eleitoral. O que ele trouxe de bom e que vai contribuir para a sua próxima gestão? O processo eleitoral no campus Apodi, a exemplo de todo o IFRN, Marília, transcorreu na mais absoluta tranquilidade. Foi uma oportunidade excelente para que nós pudéssemos apresentar à comunidade acadêmica, aos professores, aos técnicos, aos estudantes, o nosso plano de ação para essa gestão de 2012 a 2016. E nas conversas que vocês tiveram ao longo desse processo, quais foram as principais reivindicações dos servidores e também dos alunos? O campus Apodi é um dos campos mais novos do Instituto. Nós temos pouco mais de três anos de funcionamento. Então, é um campus que está em processo de implantação. O que a comunidade pleiteia, na realidade, é a comunidade está, principalmente os estudantes, muito focados na questão dos professores. Iniciaremos essa segunda gestão com todos os professores atuando nas suas áreas de conhecimento e também com relação à consolidação de algumas obras de infraestrutura e de equipamentos. Só lembrando, o campus Apodi, o foco tecnológico dele? Apodi é um campus cujo foco tecnológico é a agroindústria. E quais são os cursos que hoje vocês têm? Em Apodi nós oferecemos os cursos técnicos em isotecnia, em três modalidades de ensino, integrado, integrado EJA e subsequente. O curso técnico em biocombustível, nas modalidades subsequente, integrado. Um curso novo, que é o técnico em informática, integrado. E agora, em 2012, estamos implantando já o quarto curso técnico, que é o técnico em agricultura. Além destes, nós temos também a licenciatura plena em química, cuja turma mais avançada já está agora no sexto período. A educação à distância vai ser priorizada também? Sim, já agora em 2012, nós ofertaremos um curso técnico, o curso técnico em guia de turismo, em parceria aqui com o campus de educação à distância. E também já nos organizamos para oferecer um curso de pós-graduação Lato Senso, também na forma de educação à distância. Por último, professor, em relação ao apoio das prefeituras, da prefeitura, no caso, a prefeitura de Apodi, a escola vem sendo bem tratada pelos gestores municipais? Eles têm feito a parte deles para garantir que a escola funcione bem, que os alunos tenham condições de assistir às aulas, etc? Olha, Marília, essa é uma dificuldade que nós enfrentamos no interior do Rio Grande do Norte, de um modo geral. As prefeituras ainda colocam as restrições orçamentárias, o campus Apodi, por estar situado numa área rural, nós enfrentamos ainda a dificuldade com relação ao transporte escolar dos estudantes. Esse é realmente a principal dificuldade, o principal problema que os alunos encontram para se deslocarem diariamente. Então, nesse particular, a prefeitura, temos conversado com a prefeitura e a gestão atual daquela prefeitura vem sinalizando realmente com a possibilidade de ter uma participação mais efetiva. Então, esse é um dos desafios, não é, professor? É, sim, com toda certeza. Muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Esteja à vontade para vir aqui de novo trazer boas notícias do campus Apodi. É sim, nós agradecemos, Marília, o campus Apodi, de fato, um campus bastante promissor e temos a convicção de que nos encontraremos em outros momentos para falar do futuro desse campus, das ações que estão sendo implementadas e que certamente serão consolidadas agora nesse próximo quadriênio. E no bloco a seguir, a gente vai saber quais são os planos do novo diretor do campus Ipanguassu, o professor Evandro Firmino, para os próximos quatro anos. Eu volto daqui a pouquinho. Laura, esse é com você. No próximo bloco, então, a última entrevista de hoje com o diretor-geral de Ipanguassu, Evandro Firmino de Souza. E veja ainda as informações sobre a segunda edição do Diálogos em Produção Cultural, que será realizado essa semana no campus da Cidade Alta. A gente volta já já! E veja ainda as informações sobre a segunda edição do Diálogos em Produção 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 do Di